Olá, este é mais um programa Roda de Conversa e o tema de hoje é o REA, Recurso Educacional Aberto. Para nos contar tudo sobre este assunto, estamos aqui no canal profissional ao vivo da Rede São Paulo Saudável, com Andréia Namorato, que é consultora do Instituto Mackenzie e também do Projeto Europeu Oportunidade, com Alexandre Barbosa, do Centro de Estudos sobre Tecnologias de Informação e da Comunicação e Priscila Gonçalves, do Instituto Educa Digital e também do Projeto REA Brasil. E a nossa coordenadora, Jane Abrão Marim. Jane, nós encerramos o primeiro bloco falando da nossa participação, da participação de vocês no Congresso Internacional sobre REA. Você esteve presente, nós estamos aqui com a Patrícia e com a Elaine, que também estiveram presentes com a gente no Congresso e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi para nós, para você participar do Congresso. Bom, foi muito importante, eu acho que em termos institucionais, a Secretaria Municipal de Saúde participar de um evento dessa natureza. primeiro porque o REA é uma ferramenta muito utilizada na área da educação, principalmente pensando no poder público, nas secretarias estaduais, municipais, no Ministério da Educação. E, para nós, foi uma grata surpresa primeiro entrar em contato no fórum que participamos para organizar esse Congresso Internacional, esse fórum que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a gente conheceu os nossos convidados de hoje, onde a gente percebeu que seria uma ferramenta bastante poderosa num público que temos de 80 mil servidores dentro da nossa secretaria. Então, eu concordo com o que a Priscila e o que a Andréia colocaram, foi muito importante perceber também que os governos estão bastante envolvidos com esse tema e que é possível a gente disseminar essa ferramenta dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, mas vamos aprofundar então, eu acho que hoje nós estamos aqui com uma plateia bastante grande e estamos também na nossa rede de serviços e eu queria então que vocês falassem um pouquinho, Priscila e Andréia, o que é a educação aberta? Porque a gente fala, né, o que é o recurso educacional aberto, enfim, quais são as liberdades que se utilizam, né, as quatro liberdades do RÉ? Eu queria que vocês aprofundassem um pouquinho, primeiro Andréia e depois Priscila. Ok. Bom, então, acho que antes de falar um pouquinho de educação aberta, vamos definir RÉ um pouquinho melhor, né? Bom, o que são recursos educacionais abertos? Voltando um pouquinho nesse assunto. Bom, são materiais educacionais, tá, ou de pesquisa de vários formatos, podem ser textos, podem ser cursos produzidos por professores, cursos inteiros, né, que se faz, por exemplo, ao longo de um semestre, podem ser módulos de cursos, módulos menores, tá? Não existe um tamanho para a RÉ. Pode ser arquivos em qualquer formato de áudio, de vídeo, gráficos, desenhos, enfim, qualquer produção intelectual, tá bom? Ou arquivos de qualquer formato, que estejam distribuídos geralmente pela internet, mas não somente, tá? Podem ser materiais impressos também, mas com diferencial, que estejam sob domínio público ou sob uma licença aberta. E essa aqui é a diferença de um RÉ para um outro material qualquer que a gente encontra na internet que não tem uma licença, tá? Então, o que seria essa licença aberta? Uma das licenças mais conhecidas e utilizadas é a Creative Commons. Então, o autor, por exemplo, digamos que eu escreva um capítulo de livro, tá, e resolva licenciar, transformar esse capítulo de livro ou um texto, uma pesquisa científica que eu tenha feito, num RÉ. O que é que eu faço? Eu escolho licenciar isso com uma licença Creative Commons. Escolho o tipo de licença que eu pretendo utilizar. Isso não significa que eu estou abrindo mão dos meus direitos autorais. Eu simplesmente estou mudando a condição do meu trabalho, daquele tão conhecido formato de todos os direitos reservados para alguns direitos reservados. Ou seja, eu digo para o usuário daquele meu texto acadêmico, daquela minha pesquisa científica ou capítulo de livro, o que ele pode ou não pode fazer com aquele meu texto. Ou seja, se ele quiser redistribuir e eu tiver dado essa autorização, ele pode redistribuir à vontade, sem ficar preocupado que ele está infringindo direitos autorais. Então, ele pode... Eu posso modificar? Pode modificar, pode revisar. Enfim, é o autor quem decide o que ele permite que o usuário faça com aquele material dele. Desde que ele sempre seja citado como o autor. Eu acho que isso é um ponto importante. A pessoa não perde o direito autoral, né? Então, digamos, se a Priscila remixa o meu capítulo, ela diz, originalmente escrito pela Andréia, remixado, revisitado por Priscila, etc. Entende? Então, é uma forma diferente da gente começar a citar a autoria. E ele é baseado em quatro R's, a gente diz, né? Que é revisar. Eu posso revisar o que alguém escreveu, né? Sem me preocupar, novamente, infringir os direitos autorais. É redistribuir, é revisar, reutilizar, remixar e redistribuir o que é o mais importante. Porque, às vezes, a gente remixa, faz uma coisa muito interessante com o trabalho de alguém, acrescenta e tal, e esquece de redistribuir. O mais interessante é redistribuir sobre o mesmo tipo de licença, para que outras pessoas possam compartilhar e continuar criando em cima disso. Então, só para trazer um pouquinho para a questão da educação aberta, o que é educação aberta? Educação aberta é algo que existe há muitos anos. Não é um conceito novo, é uma coisa que está muito na moda agora, voltou à moda na academia, falar em educação aberta. Mas existe há décadas, há várias formas de se fazer educação aberta. Eu vou dar apenas um exemplo aqui, com a criação das universidades abertas, né? A Universidade Aberta Britânica, na década de 60, na Inglaterra, na qual as pessoas podiam entrar, por exemplo, sem ter que fazer um vestibular. Era uma forma aberta de acesso à educação superior. No Brasil, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que, por exemplo, o estudante não precisa pagar, então não tem a barreira do custo, né? Então, uma universidade, a educação, pode ser aberta em várias formas. Aberta ao acesso, aberta em relação que não existe uma barreira de ter que pagar para aqueles que não podem ou têm menos condições, ou aberta em relação à forma como o conteúdo é compartilhado. E quando a gente trata de REA e fala em educação aberta, a gente está falando mais nesse tipo de abertura, na questão da abertura no compartilhamento e recriação do conhecimento, que é muito mais possibilitado hoje em dia por causa do avanço das tecnologias educacionais. Então, porque hoje em dia a gente tem internet, tem web 2.0, tem vários canais de compartilhamento, YouTube, Facebook, enfim, blogs e wikis que a gente pode criar conteúdos, né? Então, a gente fala em educação aberta nesse sentido, ela é muito mais ampliada o seu acesso, justamente por causa das novas tecnologias que permitem a gente circular e também por causa da utilização da licença Creative Commons ou qualquer outra licença aberta, que permite o usuário utilizar esse conteúdo sem a preocupação do infringimento de direitos autorais. E aí, Priscila, o que você tem a colocar, inclusive, como representante e todo o trabalho que vocês têm feito junto ao REA Brasil? Eu queria acrescentar um ponto na definição que a Andrea coloca, que é a questão dos formatos abertos. Porque quando a gente pensa em recurso educacional aberto e como que a gente pode remixar e criar a partir de uma obra, quanto mais os formatos forem abertos, ou seja, não proprietários, acho que todo mundo aqui já passou por aquela situação de você abrir, ter uma versão avançada do Word, por exemplo, e não conseguir abrir um arquivo antigo que você tinha dois anos atrás, porque isso é um formato proprietário, que obriga o consumidor a ficar sempre comprando as novas, os novos softwares para você poder abrir. Hoje, mundialmente, as novas versões do Windows, por exemplo, do pacote Office, já permite que você grave num formato aberto. O ODT, o PPT também tem um formato aberto, todos os arquivos, se a gente já gravar de uma forma aberta, daqui a 15 anos, esses arquivos vão continuar sendo acessíveis a todos. E os formatos abertos, por exemplo, também, de você poder criar um material, o nosso livro, Recurso Educacional Aberto, ele está... www.livroreia.net.br Ele foi criado numa plataforma tecnológica aberta e ele está totalmente disponível, os textos para download, já tem até a versão em espanhol e inglês que a gente está fazendo a tradução. O CGI, que está aqui, foi um dos nossos apoiadores, junto com a Edufiba. E a gente criou essa plataforma já com um software livre, aberto. Também ela é disponível, não só o conteúdo, mas também o formato que ela está, já é disponível para quem quiser, a partir dali, remixar. Então, na primeira página, já tem até o remix e esse livro, que ele já nasce com esse mote, né? Esse livro é feito para ser copiado, para ser melhorado cada vez mais. Porque quando a gente pensa na formação de professor, eu trabalho muito com educadores na sala de aula, por que o REI é muito importante hoje pensar nessa sociedade digital que a gente vive? Quando a gente pensa como que as tecnologias digitais, elas podem ser integradas na educação, a gente passa por vários pontos. Um ponto é a infraestrutura, a questão da infraestrutura que as escolas precisam ter. Outro ponto é a formação de professor para usar. Outro ponto é como que os alunos fazem uso diretamente dessas tecnologias digitais e como que você estimula a cocriação e o trabalho colaborativo. E nesse sentido, o REI tem tudo a ver, porque não é uma coisa que vem pronta para o professor. Eu estou olhando para o professor ou para o educador e dizendo, você também pode colaborar com a sua obra. E a internet, o mundo digital, permite que todos nós, cada um de nós hoje, sejamos autores. Então, se a gente tem um blog, a gente está fazendo, não precisa ser um curso completo sempre, às vezes um desenho, um rascunho de aula pode ser um recurso educacional aberto, que a gente acha, nossa, mas quem? Eu tenho que deixar o material totalmente pronto para ele ser disponível? Não, porque a parte, o seu plano, o seu rascunho pode ser usado por um outro professor para começar do zero e também trabalhar outros conteúdos mais focados na realidade dele ali. A gente teve uma experiência aqui no Brasil, que no estado do Paraná, chamado Projeto Folhas, que é uma experiência reconhecida até, a gente sempre leva quando vai nesses congressos internacionais. Infelizmente, ela não continua ainda, porque mudanças de gestão, esse é um outro problema também da política brasileira, que muda a gestão, os processos são interrompidos. chamava Projeto Folhas, no estado do Paraná. O que a secretaria fez? A secretaria incentivou educadores do ensino médio a produzirem os seus papers, as suas folhas, sobre os seus conteúdos das disciplinas que eles estavam desenvolvendo. Eles tiveram incentivo na carreira, tiveram licença remunerada, apoio de especialistas de universidades ali da região sul e a Secretaria de Educação funcionou como uma editora também, fazendo revisão, fazendo todo o apoio para esses professores e esses papers viraram depois o projeto Livro Didático Público, que está até hoje disponível online, com uma licença aberta e essa é uma experiência que mostra como que a gente pode fomentar a educação de professores por meio da autonomia. Então, eu estimulo que aquele professor seja autor do seu trabalho, que olhe para a sua realidade e que possa disponibilizar aquilo que ele sabe fazer para outros também partirem dali e adaptarem para a sua realidade. E o legal da licença Creative Commons, como a Andrea falou, é que nós todos, independente de ser professor, todo mundo hoje tem essa liberdade de poder escolher que tipo de permissão você dá para a sua obra. E a Creative Commons é muito bacana porque ela tem três focos. Ela permite que o autor escolha uma das seis licenças. Ela permite que a máquina, a máquina, quando eu digo a máquina, se você faz uma busca avançada no Google hoje, você pode escolher lá se você quer os materiais sobre qual licença. Tem um campo lá que diz direitos de uso. Então, tudo aquilo que você já licencia com a licença Creative Commons, a máquina já consegue ler e disponibilizar para outras pessoas. E o terceiro ponto é que ela tem todo um respaldo jurídico, que você também consegue que os advogados leiam, interpretem, porque que aquela conta fundamentada, aquela licença. Eu queria passar rapidamente, a gente já quase está estourando o nosso tempo, eu queria, Alexandre, que você falasse um pouquinho como tanto a Andrea quanto a Priscila colocaram a questão da tecnologia, que é fundamental para que a gente, de fato, possa instituir o Réa. Então, eu queria que você rapidamente nos falasse da tua área, o que isso pode agregar para que realmente nós possamos ter uma política pública que institua o Réa no Brasil. Certo. Inclusive, lembrando que um dos itens da Declaração de Paris começa com o fomento do uso ao Réa. E o segundo ponto é exatamente a infraestrutura, porque como já foi dito pela Andrea e também pela Priscila, a base disso é ter acesso a uma plataforma, a internet, a banda larga, etc. E nós temos hoje, nas nossas pesquisas, no que diz respeito à medição da penetração da internet banda larga nos domicílios, que cresce a cada ano, o Brasil ainda está muito atrás de países como a Europa, ou alguns países da Ásia, como Coreia e Japão, mas estamos crescendo. Hoje nós temos 43% dos domicílios brasileiros que têm computador e 38% que usam, que têm acesso à banda larga. E, nas nossas pesquisas, a gente identifica uma característica muito interessante do brasileiro, que é sabida. O brasileiro passa longas horas na internet, muito acima da média de alguns países europeus. Portanto, isso já é uma característica. E outra medição que nós fazemos é exatamente o uso de redes sociais e de blogs. Enquanto a rede social também é largamente adotada pelos brasileiros, a grande maioria dos internautas brasileiros fazem uso de redes sociais, mas uma parcela também muito grande faz uso de blogs e de Wix, que são essas plataformas que permitem você construir e compartilhar conteúdo. E é interessante observar que, no caso da participação em blogs e construção de Wix, é uma variável muito correlacionada com o fator regional. Então, sul e sudeste são regiões que mais usam esse tipo de ferramenta, ao nível de escolaridade e classe social. Enquanto o uso de Facebook e outras redes sociais é muito disseminado em qualquer faixa etária, em qualquer nível socioeconômico, em qualquer nível de escolaridade, essas ferramentas que permitem a construção coletiva de conhecimento, ela está relacionada com essas variáveis. Portanto, é muito importante que nós tenhamos dados precisos sobre o acesso e o uso dessas tecnologias que são a base para o Réa. E, para finalizar, a pesquisa TIC Educação, que nós realizamos há três anos, ela investiga se as escolas e diretores e docentes fazem uso de redes sociais para interagir, ou a interação do aluno com o professor e com a escola. Então, hoje, existe essa tendência do uso de redes sociais que nós não podemos ignorar. E algumas escolas brasileiras já têm portais, já possibilita que o aluno interaja com seus colegas e com seus professores. Isso, no nível superior, de ensino superior, já é mais comum. Você ter essas ferramentas. Mas, nas escolas de ensino fundamental e médio, é uma tendência e já a nossa pesquisa mede este uso, ainda incipiente, mas é uma tendência. Você sabe, Alexandre, que aqui no canal profissional nós temos, nós estamos nas redes sociais, temos o nosso Facebook, temos o nosso Twitter e a equipe, nós temos uma equipe que também faz pesquisa junto aos nossos serviços do canal profissional. Identificamos também que os nossos servidores e trabalhadores da nossa rede também estão conectados. Então, nós precisamos cada vez mais fomentar o uso das redes sociais. Bom, eu só queria, então, encerrar este bloco, finalizar, então, esse bloco, dizendo para todos que estão aqui que nós iremos aprofundar cada vez mais no terceiro bloco. O Alexandre tocou na questão da Declaração de Paris e aí a gente traz para o debate a questão da Declaração de Paris e também as experiências que nós temos. A Andréia vai falar um pouquinho sobre o projeto Oportunidade e a Priscila também do que está acontecendo no Brasil, tá? Então, a gente passa e aguarda, então, aguardem vocês que estão nos assistindo e mandem as suas perguntas para o canal profissional, arroba prefeitura.sp.gov.br ou nos telefone no 3044 2975. Até já! E aí E aí